Dianita Leva ao cabo da gadanha e a corda do cabristão E se for mal aviada, com a pressa tem que ser Mais vale ir assentada do que rir de fazer Tem que não caias, passa-te a verra Lá vão as tanhas, despindo a perna Dianita já no setor, não tens nica para a Amazona Tem que não caias, passa-te a verra Lá vão as tanhas, despindo a perna Dianita já no setor, não tens nica para a Amazona Dianita já no setor, não tens nica para a Amazona Anita agora está mais bonita, está loira E tem um verbo estímulo, está a mesma gira, sabia? E o Simão que não se importa, da vizinha a derrissar Fica sempre ao pé da porta, para ver a Anita chegar E se não fosse o burrito, açúcar e garganteiro Era mais que nem burrito, por além do brilheiro Tem que não caias, passa-te a verra Lá vão as tanhas, despindo a perna Dianita já no setor, não tens nica para a Amazona Tem que não caias, passa-te a verra Lá vão as tanhas, despindo a perna Dianita já no setor, não tens nica para a Amazona E o Simão que não se importa, da vizinha a derrissar Fica sempre ao pé da porta, para ver a Anita chegar E se não fosse o burrito, açúcar e garganteiro Era mais que nem burrito, por além do brilheiro Tem que não caias, passa-te a verra Lá vão as tanhas, despindo a perna Dianita já no setor, não tens nica para a Amazona Tem que não caias, passa-te a verra Lá vão as tanhas, despindo a perna Dianita já no setor, não tens nica para a Amazona Tem que não caias, passa-te a verra Lá vão as tanhas, despindo a perna Dianita já no setor, não tens nica para a Amazona Amor